Vamos falar de Nego Di? Meu Deus do céu. Esse daí que já tava... Toda hora ele tá envolto de vários tipos de polêmica diferente, né? Vários tipos de polêmica diferente, né, mano? Planta faz isso? Planta faz isso? Vai presa? Planta vai presa? É a primeira planta do BBB que puxou um chinindró? Será? Não sei, mano. Não sei também. Muita gente já passou pelo Big Brother. Será que ele é o primeiro a ser preso? Ah, eu não vou pôr a minha mão no fogo que ele foi o primeiro, não, mano. É, não sei. Eu só sei que é o seguinte. Nego Di agora está preso sendo acusado de estelionato. É. Porque ele teria vendido produtos por um site dele, produtos muito abaixo de um preço de mercado. Entre eles, por exemplo, tinha TV de 65 polegadas a 2 mil reais, era isso? Sim. Geladeiras. Porsche. Não, o Porsche é outro. O Porsche foi a outra, né? Foi os da rifa lá. É, é porque a galera também tá confundindo muito isso. São dois crimes diferentes. Ele está preso por estelionato, por ter feito essa venda que teria vitimado, inclusive, 370 consumidores e um prejuízo total de mais de 5 milhões de reais. E isso estipulando também, segundo a polícia, pessoas que foram fazer o boletim. Porque tem gente que pode não ter ido lá, só falou, ah, deixa pra lá isso aí. Perdi, perdi, né? Pois é. Ele, inclusive, não estamos falando de gente rica que tomou o golpe. Estamos falando de gente pobre. Ele estava guardando o seu dinheiro pra comprar uma TV, de repente, perdeu dois contos na Mundo Humano, queria comprar geladeira, queria comprar eletrodomésticos em geral. E ele não estaria entregando. Simplesmente, galera, tô vendendo, hein? Que nem eu fazia no Tibia, tá ligado? Como que era o nome do... O nome, acho que é Tadizueira, Tadizueira, o nome da loja lá e tal. Alguma coisa assim. E aí, ele passou pra uma audiência de custódia. A justiça de Santa Catarina confirmou a legalidade da prisão, ou seja, assim, ou seja, a essa altura é honesto dizer que é um estelionatário, já não é mais uma questão... É um 7-1, né? Um 7-1, né? Estelionato. E aí, ele também é investigado por lavagem de dinheiro num esquema de rifas. Isso. Teria, inclusive, rifado um Porsche e tudo mais, né? E lembrando que essas investigações, elas já estavam correndo há um bom tempo, né? Porque depois teve uma galera achando que isso daí era por causa do Rio Grande do Sul. É uma perseguição, gente. Pra você ver, olha a falência moral da extrema-direita no Brasil. Tem bastante gente da extrema-direita, não é pouco, eu vi nos comentários dos postos. Eu vi também. Falando isso, é perseguição porque ele falou mal do Lula. Vocês têm bandido de estimação, vocês são falidos morais, mano. O cara, literalmente, deu o golpe em 370 pessoas, lucrou mais de 5 milhões num esquema de estelionato, além de estar suspeito de lavagem de dinheiro num esquema de rifas, e a galera vai falar que ele está sendo perseguido. Pois é. Ah, vocês são um bando de filha da puta, é isso que vocês são. E é muito doido, né? Ah, fala aí a manchete aí, buba. Não, não, eu ia ler, inclusive, o Monarca, inclusive, escreveu um tweet, né? Nego Di está sendo perseguido, mais um preso político. Oxi. Isso é um recado pra vocês, influenciadores. Vão deixar ser escravizados por esses burocratas corruptos. Meu Deus. Pô, pra mim, pode prender todo influenciador que faz jogo do tigrinho. Pode ir lá, mete na cadeia mesmo, mano. Jogo do tigrinho, ó. Não, e nem era isso. O cara realmente cometeu estelionato, mano. Ele vendeu produtos que ele não entregou. O Monarca, o cérebro desse menino, já virou bosta. O Monarca é o famoso morto em vida, né? Ele virou uma paródia dele mesmo. Ele é, ele, nem um, nem um, acho que nem a pessoa mais pessimista poderia imaginar que ele ia chegar nesse nível de falência moral. Monarca, você, a sua alma dissolveu. Você está morto em vida. Você não sabe, você virou um zumbi, mano. E é bizarro que não tem nem volta, né? Não tem como... Não tem. Porque cada vez ele tá se afundando mais ainda nas próprias paradas que ele tá fazendo, cara. É bizarro. Sim, não tem. O maluco é dodóisaço mesmo. O Nego Di, ele foi meio lerdão nisso tudo aí, né, cara? Porque se ele tava fazendo o lance da TV... Pô, o que que é uma TV, tá ligado? Se ele vai lá e fala, não, tá aqui, ó. Você ganhou mesmo a TV. E você ia virar até uma parada. Não ganhou. Ele tava vendendo produtos. Então, ele podia entregar pra continuar com o esquema dele. Não, mas não tem como. Ele só vendeu porque ele roubou. Tipo, porque ele fingiu que era mais barato. Ele não tinha como entregar. A fita é que a justiça catarinense confirmou. Ele estava praticando estelionato. Entendeu? Não tinha como ele entregar a TV que ele vendia tão abaixo do mercado. Senão ele ia tomar preju. E ele não ia tomar preju, né, mano? Caralho, mano. A galera... Eu falo a Lepce, mano. Esses influenciadores que já tem muito dinheiro, eu não entendo por que que eles ficam nessa pira, tá ligado? De se afundar cada vez mais, mano. Não, e outra. É muito chamar o próprio público de otário, né? Eu mesmo tava falando disso, né? Porra, eu fiz um post falando do frio. E aí eu ganho o seguidor e compartilhamento e fico pensando. Caralho, mano. Mas é isso, então, mano? É isso. E aí o cara vai lá e tira o povo de otário. E muitos desses estão defendendo ele, tá ligado? Poderia ter sido um dos que tomou estelionato e perdido. Mas não. Agora me fala que é perseguição. Porra. E outra. Quem deu a condenação é polícia federal. É polícia. Não é algo. Não é o Lula que falou, prendam este homem. É a justiça mesmo, tá ligado? Justiça comum, entendeu? Boletim de ocorrência e tudo ali, né? Pois é, mano. O que mais que o Bubo colocou aqui na sexta-feira? Qual a relevância grande do Negudi pra ele ser um preso político. Pois é, né? É que ele fez aquele tweet. Você viu o tweet que ele fez? Que ele tava falando que queria saber. Como que foi, mano? Pô, vai falando aí que eu vou achar aqui o tweet. Que esse tweet tem a ver com... É que tem mais um detalhe aí, né? Porque o Negudi não foi o único preso. Sua companheira também foi. Porque ela foi pega em flagrante com uma arma de... Com uma arma que ela não tinha o porte porque ela era de uso controlado do exército. Que inclusive tinha um silenciador. Então este cidadão de bem... Aliás, esta cidadã de bem também foi presa por causa disso. Mas ela pagou, né? Pagou a fiança e saiu. Acho que foi 14 mil reais. Inclusive, o crime de estelionato também é fiançável. Então talvez o Negudi não fique preso, né? Daqui a pouco ele tá só. Aqui, ó. O tweet dele de 2024. Dia 15 do 5 aqui, ó. Quantos anos preciso ter pra se candidatar à presidência do país? Tô me organizando aqui caso eu seja preso. Olha aí. É isso, né? Porque ele tava falando o quê? Porque, ah, o Lula é corrupto. Ah, porque a esquerda é corrupta. Não sei o que. E olha aí. Praticando estelionato, né? Inclusive, o sócio dele, Anderson Bonetti, tá foragido, tá? Tá na prisão decretada, mas resolveu meter o pé. Então é isso aí, mano. É aquela história. Tem muita gente que vai pagar de bastião da moral. Sim. E que no fim, você vê que, né? Os caras tá ali só pelo dinheiro, né, mano? Pois é, mano. Fala lá na... Quando ele tava fazendo os bagulho do Rio Grande do Sul. Fazendo aquelas filmagens lá, tá ligado? Umas paradas só pra farmar. Ah, ó, tô mostrando que vocês não vêm na rede normal e não sei o quê. E aí vai criando essa galera. Não, mostrando lá o galpão de triagem de doação. Porque realmente, se você pega um alimento estragado da pessoa, ela pode morrer. Sim. Tem que ter uma triagem, tem que ter algum controle. Aí vai lá e entra uma pessoa no bagulho e fala. Olha o tanto de coisa parada. A galera tá roubando as doações do Negudi compartilhando. Olha aí, ó. Olha aí a esquerda o que tá fazendo. Caralho, mano. Era um sistema de triagem. Tem que ter algum tipo de logística. Porque senão dá bosta. Inclusive, se você sair doando tudo sem nenhum tipo de fiscalização, responsabilidade, pode perder material. Pode acabar tendo gente com muitos, outros com nada. Então, eu lembro de que foi uma campanha realmente... Ali no momento, eu lembro que eu passei um pano. E de fato, eu acho que todo mundo que... Por exemplo, a Bettina vendeu curso pra fazer doação. Kim Kataguiri vendeu curso pra poder fazer doação. Teve gente que, mesmo sendo canalha, no final doou. Então, eu passei um pano pro Negudi naquele momento. Ele chegou a doar um milhão de reais. Eu só não sabia que esse dinheiro podia ser do povo, né? Esse era o problema, né? Porque a suspeita é que ele teria lesado 370 pessoas com a venda dos produtos do site dele. Ah, ali. E teria dado um prejuízo, assim, pras pessoas de mais ou menos 5 milhões de reais. 5 milhões de reais, mano. Nossa, 5 milha, mano. Pois é, então. Meu Deus do céu. Aí, começa a ficar complicado. Você fala. Ah, tá. Não. Uma coisa você doa seu dinheiro. Outra coisa você doa o dos outros, né? E o caso das rifas, que tá rolando investigação ainda, era papo de, tipo, uma Porsche por 99 centavos o número da rifa. Isso. Isso daí tem muita gente fazendo, porque você pode comprar um número, mas tem gente que tá comprando os 2 mil números, tá ligado? Mas o foda da rifa é que, pra ela poder ser feita, ela tem que passar pelaquela parada do governo lá, mano. A econômica federal. Exato. Se eu não me engano, é do Negudi não passava. E aí, isso aí, tem esses vários empecilhos, né? Que você não tá dando dinheiro pro leão. Aí, ó. Ele vai te morder, mano. Aí ele vai morder. É, mexe no posto do leão pra você ver. Aí ele vai te abocanhar, filho. A gente sabe bem. Toda vez que a gente paga umas DARF aqui, que você fala, nossa, lá você vai. A gente paga com dor no coração. Mas paga, né? A gente tá aí pagando imposto, né? E que se você realmente quiser fazer por fora, uma hora, cuidado que o leão te pega, mano. É, mano. Bagulho assim mesmo. Já viu os comerciais antigos que tinha da Receita Federal, mano? Não. Nós temos comercial bizarro, assim, do leão, perto do cara, tá ligado? Eles usavam, assim, na década de 80 e 90, mano. É surreal, né? Porque o Estado fala assim, vê aí pra nós quanto você tá devendo e paga nós. Aí você fala assim, ó, eu tô devendo X. Aí o Estado fala, na verdade não, é mais. Ah, você sabia por que você mandou eu, então, fazer a conta? Me manda o boleto, logo eu pago, caralho. Se você sabia quanto era. Os caras querem ver sua índole. É, os caras tão te testando, né? Que doideira.